O presidente americano, Joe Biden, assinou um decreto nesta terça-feira para fechar temporariamente a fronteira entre os Estados Unidos e o México. De acordo com a Casa Branca, a medida vai ser acionada toda vez que o número de solicitantes de asilo imigrantes superar mais de 2.500 casos em um dia. O texto também facilitará deportações. Hoje, anuncio ações para impedir que imigrantes que cruzam ilegalmente a nossa fronteira recebam asilo. Os migrantes serão impedidos de receber asilo na nossa fronteira sul, a menos que procurem o asilo por intermédio de um processo legal estabelecido. Críticos consideram a iniciativa drástica sobre uma questão fundamental para conseguir a reeleição nas eleições presidenciais de novembro. No momento em que ele assina essa ordem executiva, a única pergunta que as pessoas deveriam fazer é, por que não fez isso em 2021? Por que não fez isso em 2022 ou 2023? Por que não fez isso no mês passado ou no mês anterior? Quantos cadáveres são suficientes? Se você quiser entender as consequências, dê uma olhada nos dois policiais de Nova York que foram baleados essa semana por um estrangeiro ilegal que Joe Biden e os democratas libertaram. As autoridades observaram que se espera que as restrições entrem em vigor imediatamente. O texto oficial prevê a reabertura da fronteira quando o número de requerentes de asilo for inferior a 1.500 por dia. Pesquisas de opinião confirmaram que a questão migratória vai ter muito peso na disputa pela reeleição entre Biden e o ex-presidente republicano Donald Trump.